Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professora de economia e hoje nós vamos falar sobre economia da felicidade. A economia da felicidade, ela investiga como é construída a felicidade das pessoas, usando conceitos de economia, psicologia, sociologia e das ciências políticas. Os estudos em economia da felicidade são fundamentalmente empíricos e baseados em pesquisas de opinião sobre o nível de felicidade das pessoas. E analisando os resultados dessas pesquisas com diferentes ferramentas, como por exemplo, as da econometria, as análises econômicas e sociais. A New Economica Foundation é um grupo de reflexão britânico que visa ajudar a construir uma nova economia. Essa tem como objetivo trabalhar para um novo modelo de criação de riqueza, baseado na igualdade, diversidade e estabilidade econômica. Esses programas incluem trabalhos em habitação, reforma do sistema financeiro, futuro do trabalho, democracia e evolução do clima e do meio ambiente. Esta é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a divulgar o real bem-estar econômico. O grupo revela que o objetivo é melhorar a qualidade de vida e promover soluções inovadoras, que desafia o pensamento convencional em questões econômicas, ambientais e sociais. Trabalha com todos os segmentos da sociedade, como por exemplo, sociedade civil, governo, indivíduos, empresários e universidades, a fim de criar mais entendimento e novas estratégias de mudanças. A Fundação desenvolve projetos em áreas específicas, por meio de planos pilotos e ferramentas de mudanças, pesquisas aprofundadas, campanhas e discussões sobre políticas. Compreendendo o que tornam os cidadãos mais felizes, uma análise cuidadosa dos resultados das pesquisas em economia da felicidade pode prescrever mudanças em algumas políticas públicas. Para compreender bem os resultados das pesquisas em economia da felicidade, é importante entender sua metodologia. Apesar de envolver pesquisadores de áreas diferentes, os trabalhos possuem, em geral, metodologias parecidas. Apesar de novo, o campo conta com contribuições de acadêmicos importantes. Vários estudos em economia da felicidade se baseiam em trabalhos de vencedores do prêmio Nobel em economia e outros, como Daniel Kahneman, Amartya Sen, Gary Becker. O economista Paul Dolaman, professor da London School of Economics, foi assessor do governo britânico, junto à Secretaria Nacional de Estatística do Reino Unido. Desenvolveu pesquisas que ajudaram a definir felicidade, como sendo o equilíbrio entre o propósito e o prazer no longo prazo. As pesquisas ajudaram o governo britânico a entender o que as pessoas pensam sobre a felicidade e que dados poderiam ser utilizados para embasar decisões sobre como devem empregar dinheiro em serviços públicos. Uma das pesquisas é baseada no método de reconstrução do dia, desenvolvido pelo psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002. As pesquisas mostraram que, na média, pessoas com renda maior têm um nível de bem-estar subjetivo também maior. Entretanto, o impacto da renda adicional no nível de felicidade diminui à medida que a renda aumenta. O pesquisador Frey ressalta que essa descoberta é compatível com a teoria econômica tradicional, que considera decrescente a utilidade marginal, incremental, da renda. Na teoria, a utilidade é um conceito próximo ao de satisfação no sentido comum. Para os que têm renda média ou acima desta, as principais questões de sobrevivência já estão asseguradas, como, por exemplo, alimentação, saúde, educação e algum tipo de lazer, férias, acesso a serviços públicos, em geral, dentre outros. E, por isso, um acréscimo na renda não fará grande diferença. Porém, a felicidade não é linear. E a renda tem, sim, efeito significativo em níveis menores de renda. Para Kahneman, uma pessoa que vive em condições de pobreza e miséria, os infortúnios da vida, como a doença, a fome, o frio, o desemprego e outros, seriam sentidos com mais intensidade e de forma mais estressantes. Desde 2012, a ONU divulga o Relatório Mundial de Felicidade, que classifica 155 países por níveis de felicidade. Os primeiros 10 de 2017 são os mesmos do Relatório de 2016. Mas houve algumas pequenas mudanças. O número 1 do ano passado, a Dinamarca, ficou em segundo lugar, enquanto que a Noruega passou para cima, para a primeira posição, embora a diferença entre os adversários escandinavos sejam minúsculas. Pode-se observar que o Brasil caiu seis posições desde 2015, saindo da 16ª para a 22ª posição. E ainda é interessante observar que o PIB per capita é muito importante para a felicidade, porém não é tudo. Por exemplo, embora os Estados Unidos tenham um nível de desenvolvimento econômico mais elevado do que os cinco países nórdicos no topo da lista, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, ele tem um menor índice de felicidade do que esses países. Isso tem a ver com questões como liberdade pessoal, suporte social e índice de corrupção. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre esse assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri